E aí galerinha tudo suave na nave meu nome é Wesley bem-vindo ao meu canal Mangue Games estou iniciando aqui mais uma gameplay de frifra estou jogando aqui com o personagem Kelly 3 Paulinho para ação longuinho eu jogo aqui a partida CS ranqueada vamos lá sim certo pessoal iniciando aqui comprando uma primeira arminha a 38 aqui com com a mirazinha nunca mais joguei com ela vamos ver aqui como que corrente carreira com a mão na mão nessa parte aqui geralmente a galera vem pela direita aqui ó ficar de copo aqui para não virar pipoca e hoje é um passando ali cadê a galera é uma cabecinha de um ali essa galera tá escondida aqui não passou ali agora correm de carreira também a gente tem que ficar apertando aí a minha esqueci como ela funciona não sei não vou deixar uma aqui ó logo aqui ó tome não espinhaça tome foi para o chão chamei o Samu ganhou simbora para próxima beleza iniciando aqui mais outra partida cumpri a arminha aqui vou para o capacete e o cogumelo para ficar doidão simbora bora lá bora lá correndo em carreira com a mão na mão é que fala assim mas não ficar atacando aqui e longe vamos já aqui ó lá embaixo foi puxar tem um ali atirando ali, levei nos pinhaços, ele tá lá em cima a poxa ainda pegou em mim vamos lá mascarado, só tem tu aí eita, levou, vai levantar aí o amigo aí chama o Samu, olha a bomba aí vamos aí, tá ali beleza, ganhou pra próxima beleza, comprei a carabina aqui de Seu Madruga beleza, que lisinho só comprou ela mesmo leva a dano aqui só agora simbora correndo em carreira com a mão na mão cadê a galera, vão passando ali nosso amigo ali, já da cobertura cadê a galera volta por ali pra ver se pega aquele que passou por trás olha que devagarzinho cadê ele olha ele ali atirando eita, já riu dois aqui olha ele ali em cima atirando, vai, vai, vai tome um espinhaço já foi no suvado pra morrer rindo cadê a tira, você vai, você está lá embaixo, eita, caiu outro correr de carreira aqui, por dentro da casa sai aqui pela poteira olha lá, lá embaixo eita, só tenho eu agora vou dar uma ali vou dar uma ali vou dar umas catucadas nele aqui a outra vou puxar um belê as costas aqui pra chamar o Samu chamar o Samu chamar o Samu Cadê o cara? Está onde é? Poxa, ele cem uma telhada aqui. Eita, está no lag ligou. Acho que eu morri. Está no lag. Acho que ligou mesmo. Perdeu feio essa aqui. Ganhou, que onda. Que massa, ganhou ainda. Corrida de carreira. Com a mão na mão. Cadê? Atei de novo para saber onde você está. Vamos correr de carreira ali. Puxou logo aqui. Tome no espinhaço para melhorar a escoliose. E você abrumou a espinha dele. Olha o outro aqui. Eita, a mira passou direto. Foi para o chão também. Isso foi no sovaco. Vou chamar o Samu. Cadê o que está ali no chão? Olha, o nosso amigo ali vai finalizar ele. Sai daí, está muito exposto. Vai para outro lugar, cara. Caiu. Cadê ele? Está onde, hein? Vamos correr por aqui, de carreira. Eita, caiu outro também. Cadê ele? Aonde? Vamos correr por aqui, de carreira. Eita, caiu outro também. e aí tá morri ganhou a gente e onde é essa aí é que essa não entendi não ele que ganhou de boa vamos que correndo de carreira que geralmente a galera vai subir na rampinha ali onde ali outro chão achou uma moeda ali cadê o outro e aí tá tirou no chão tá levando espinhaço então lá embaixo vou dar a volta por aqui estão mais ou menos na base lá vamos aqui, machucou picada, tome para trás aqui do caminhão que a galera vai subir agora a rampa não passou ali ó cadê aí, passou, deu tempo não vamos logo aqui, eite Maria, foi no ridente eita bomba granada eita o carlo vai, vem, vem, eita o carlo vai no ridente também já foi no espinhaço vamos comprar aqui a carabina do seu madruga, colete, cabaceiro, cogumelo para ficar doida vamos lá correndo de carreira, fica atrás dessa casa aqui a galera sempre vem rushando por aqui ó por essas partes aqui cadê ó, já uma ali só esperar agora já tirou ali ó, já foi pro mangue pro chão ó a outra ali ó aí se escapou já foi foi pro chão também ó a gente detonou ele ali 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 é isso aí galera se você gostou se inscreve no canal dá aquela rajada de bala com tudo no peito do like compartilha esse vídeo com os amigos valeu, falou-se e oi aaa